A centésima quadragésima quarta palavra do vocabulário básico do idioma alemão é um advérbio. Trata-se aqui da palavra besondas. 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 Que traduzido hoje é uma portuguesa que tem várias traduções e mais ainda. Seria, então, especialmente, em especial, particularmente, sobretudo, em particular, especial e assim por diante. Vamos aqui, então, à pronúncia. Primeira questão, o S seguido de uma vogal, isso eu já falei várias vezes aqui nesses vídeos, ele sempre vai ter o som de Z. A segunda sílaba desta palavra vai ser entonada. E a outra questão é que o IR, ele vai ser pronunciado com o som de A. Então, nós dizemos besondas. 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 Vamos aqui, então, ainda ao exemplo. Das Essen ist nicht besondas. Das Essen ist nicht besondas. Das Essen ist nicht besondas. Caso vocês desejarem, deixar abaixo nos comentários os exemplos de vocês, com muito prazer, eu vou ler cada um deles. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL